Cristo me resta em ti, meu Senhor, eu que adoro por ver do que vou. Logo que guarde meu coração, em proteger-lo com tua ausão. Me defendendo, o meu guardião. Mestre divino, sem desequir, meu coração me defendendo e de ti. Com fundamentos vale, Senhor. Traga firmeza, virtude, amor. Me fortaleça, o meu próprio amor. Vale profundo, cheio de mar. Vem este mundo, ó Rei de milagre. A tua força há de manter. Santo e puro da graça, meu ser. Vem este mundo, ó Rei de milagre. 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 Amém.